Entre os séculos 17 e 19, a Suíça, assim como outros países europeus, quase teve sua vida selvagem totalmente extinta. Contudo, políticas públicas de conservação conseguiram recuperar a vida animal, e ao longo do tempo, muitas criaturas começaram a habitar o território suíço novamente. Neste vídeo, vocês verão top 5 animais pertencentes à fauna da Suíça. 5. Coruja de celeiro Essas lindas aves são as mais amplamente distribuídas do mundo, e são encontradas em todo o planeta, exceto em regiões polares, desertos, ilhas do Pacífico e Indonésia. Na Europa, a coruja de celeiro pode viajar cerca de 1.448 quilômetros, da Ucrânia à Espanha. Essas corujas são encontradas nas florestas da Suíça, onde procuram pequenos roedores para se alimentar. 4. Marmota alpina Esses animais são as maiores espécies de esquilos, e são encontrados nos Alpes Suíços, onde a altitude varia entre 2.500 a 10.000 pés. As marmotas alpinas são ótimos escavadores, logo moram em tocas. Eles normalmente são vistos pelas encostas das montanhas, onde houve a passagem de pessoas. As marmotas invernam durante o inverno, e no verão são mais ativos. Pessoal, quem puder tá se inscrevendo no canal, deixando um like, compartilhando com seus amigos, vai estar me ajudando muito nesse começo aqui no Youtube. 3. Águia dourada Essas aves já percorreram toda a Europa Central, e durante os séculos 19 e 20, quase foram extintas devido a caça. E por causa da intervenção do governo, esse desastre não ocorreu. A águia dourada é considerada o rei do ar na Suíça, isso porque não existe nessa região um concorrente à altura. No território suíço, existem cerca de 300 pares dessas aves. 2. Veado vermelho Essas criaturas são os maiores animais ungulados da Suíça, e no século XIX foram caçados até quase a extinção. Com isso, levou a migração dos seus predadores para outros locais. Além disso, o governo condenou a caça do veado vermelho. Esses fatores contribuíram para o reaparecimento dessas espécies no território suíço. Existem aproximadamente 35 mil veados vermelhos nos parques nacionais e nos Alpes suíços. 1. Ibex alpino O ibex alpino são normalmente encontrados nas planícies e montanhas da Suíça. Eles foram quase extintos há dois séculos atrás, e no início do século XX começaram a ser reintroduzidos, e atualmente existem aproximadamente 40 mil ibex nos Alpes suíços. Deixe aí nos comentários outros animais da fauna da Suíça. Galera, muito obrigado por assistir até o final. Curte, compartilhe, se inscreva no canal e me ajude a alcançar os mil inscritos. Ative o sininho para acompanhar vídeos como esse. Muito obrigado e fui!